Matheus, o que você tem para falar da saída do Henry Cavill, do The Witcher? A Netflix sofreu muitas críticas, inclusive eu não gostei da... Eu tenho... Eu tenho... Eu achei que eles estão enrolando demais. Eu tenho uns bastidores, tipo, a informação... Olha a informação, para... Não, o que eu fiquei sabendo... Break news! O que eu fiquei sabendo é que, tipo, a série estava indo para um caminho que o Henry não estava gostando, então por isso que teve o desligamento, entendeu? Foi isso que foi passado. Mas, assim, eu vou te falar a verdade, eu não acompanho The Witcher, não... Eu assisti a primeira temporada e não gostei. Então eu não dei sequência. Hoje eu faço isso. Quando a série não me atrai tanto assim, apesar da série ter um público gigantesco, acabei não dando sequência, sabe? Mas o que eu fiquei sabendo foi disso, do Henry não estava... E acabou dando um problema porque ele tirou ele também do Superman, então meio que ficou meio assim, né? Então foi bem esquisito mesmo. Eu não gostei da última aí que está aí, não, meu filho. O pessoal, o consenso que não curtiram, não curtiram. Já estavam sentindo que já estavam mudando as coisas, né? E está muito confuso, está um trem muito... Não rolou. Essa última teve ele, né? Sim. A última dele. Então já comprova que ele já estava caminhando para um lugar meio obscuro. Um abraço. Tchau.